Hoje na cozinha nós vamos receber uma jornalista e que vai ensinar a fazer uma receita aqui também. Tudo bom, Karine? Tudo bom. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o convite, maravilhoso seu, Amandinha. Muito obrigada. Karine, me conta, você que é uma pessoa toda moderna e jornalista, tem que estar sempre no meio das notícias. Como é que é? Uma loucura! Ah, eu sempre digo assim, se eu fizesse um reality na vida de Karine, as pessoas desistiam, porque é uma loucura, é uma correria. Eu não tenho rotina e ao mesmo tempo é muito bom. Eu sempre falo que eu acho que a nossa profissão é a única que a gente consegue trabalhar em veículos diferentes e se encontrar quase toda semana, por conta da quantidade de eventos que a gente vai. É verdade. Mas você sempre sonhou em ser jornalista? Não, eu sempre quis ser veterinária. Veterinária? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí eu acordei criança muito, o tempo todo, querendo ser veterinária. Na verdade, eu já me entendi querendo ser veterinária. Não lembro o momento que eu quis ser veterinária. Aí quando eu tinha, acho que uns 14 anos, que eu comecei a ter contato com as disciplinas da área da saúde, química, que as pessoas precisam saber, biologia, eu vi que eu não nasci pra isso. Eu gosto muito de animais, mas não nasci pra ser veterinária, porque eu não ia suportar estudar aquilo. Não suportaria. E como é que você decide fazer uma notícia? Porque você tem aquela pegada moderna, né? É, é. Lá na coluna, né? Eu tenho o meu espaço... Gente, ela tem um espaço, um jornal pequeno, né? Isso, uma coluna, no canal de turismo, um jornal pequeno, né? Porque eu sempre fui muito viajante, né? Então eu fui para lá por isso, eu faço parte da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Faço parte, inclusive, já fiz parte do conselho da entidade, uma época. E aí eu lembro que quando eu decidi ser jornalista, quando eu era adolescente, porque eu gosto de história, eu sempre gostei muito de escrever, era boa de redação, né? Eu pensava assim, ah, eu quero fazer jornalismo porque eu quero viajar muito. Pra poder sair contando um pouquinho da história dos países, da cidade. De vários lugares que eu já visitei, eu já fiz muita cobertura bacana, de grandes eventos. Então, assim, eu já tive muita oportunidade boa. Meu trabalho já me rendeu oportunidades incríveis. Como é que você leva a sua vida pessoal, a sua vida como jornalista, para as redes sociais? Bem, eu divulgo muito meus clientes, né? Porque são... não... porque eu sou assessora de imprensa também, né? Eu assessoro algumas empresas aqui em São Luísa, aí eu divulgo bastante. Os eventos que eu vou, que eu sou convidada pelas outras assessorias. E eu costumo ir ao máximo, o máximo que eu posso em quase todos, porque como eu também faço assessoria, eu sei o quanto a pessoa faz. E a importância que tem de você, quando você é convidado, de ir, de dar um retorno. Isso é verdade, gente. Fica a dica aí para os outros assessores, velho. É, é muito complicado, gente. Vocês não têm noção. A gente faz um evento, a gente fica tão nervoso. Meu Deus, será que vem alguém? Será que não vem? E sem público a gente não tem, né? Não dá retorno para o cliente, é muito complicado. Então, quando eu estou no evento dos meus colegas, faço questão, eu faço zoada. Eu fotografo, eu estou aqui, é a empresa de fulano, porque eu acho um mimo, uma delicadeza de ser convidada. É verdade. Mas hoje nós vamos colocar a mão na massa. A gente não. Você. E aí, o que você vai preparar para a gente? Bem, eu vou preparar assim um salpicãozinho mais diferente, né? É, mas um pouquinho mais sofisticado. E ele leva, não aquele frango desfiado, ele vai levar peito de peru. Mas peito de peru e abacaxi ficam bons? Uma delícia. Ai, meu Deus. Fica a dica. Ai, meu Deus. Né? Fica a dica. Fica a dica. Então, vamos lá. Aqui a gente, na verdade, para fazer o salpicão, a gente não precisa se prender muito às quantidades, porque vai também depender da quantidade de pessoas que você vai servir, né? O ideal é que você tenha o cuidado de picar, o salpicão um pouquinho menor do que isso. Você falou que gosta de cozinhar em casa, né? Gosto, em casa. E o que você faz? Mais macarrão, frutos do mar? Não. Eu sei cozinhar quase tudo. Eu sempre gostei muito. As pessoas não acreditam muito, assim, quando me olham. Eu sou um pouco perua, sabe? Mas faz bem ser perua, né? É, eu sou um pouco perua, então as pessoas não associam muito. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Bem, eu acho que um dos maiores prazeres que existem na vida é comer bem. Aquelas famosas marcas de lanchonete não me veem muito por lá. Raramente, eu acho que nunca. E a não ser numa emergência, num aeroporto, em viagem, enfim. Uma coisa rápida, não no dia a dia. No dia a dia, não. Jamais. E eu gosto de comida preparada com ingrediente natural, o mais natural possível. Não gosto de comida industrializada. Tempero muito industrializado eu também não gosto, né? Eu acho que comida fresca, sabe? É o melhor que tem. Mais ou menos, ó, eu gosto de comida nordestina. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro mocotó. Gente, que se tiver fazendo mocotó em casa, convide Caio. Pode convidar. Convida mesmo. Eu largo tudo pra ir comer mocotó, sabe? Eu adoro. A gente começou a fazer a receita, mas a gente não falou os ingredientes. Isso. O que vai precisar pra esse salpicão? Olha, gente, esse salpicão, ele vai levar o peito de peru, tá? No lugar do frango. Abacaxi, salsinha e alface. E o molho, ele vai ser preparado com mostarda e limão, né? E a maionese light. E o que, como é que você faz a sua estratégia pra poder divulgar os seus clientes? Bem, primeiro é relacionamento, né? Não adianta você dizer que é a competência aliada, obviamente, ao bom relacionamento. Você tem que ter bons contatos, sabe? Na sua área, com todo mundo, se dar bem com as pessoas, né? Com todo mundo. E ter passado nos veículos de comunicação também é importante, né? Eu ainda tô, mas tem gente que saiu do... não trabalha mais em nenhum veículo, mas já passou, né? Tem que ter essa experiência, porque também sair da faculdade direto e fazer assessoria empresarial acho complicado. Eu acho mais fácil, assim, você primeiro passar pelo mercado, conhecer, aprender a rotina das redações, porque você também tem que saber tudo isso, né? Pra você ter essa noção, porque quando você trabalha com assessoria, você tem que fazer assessoria, você vai divulgar seu cliente com a TV, em rádio, em jornal impresso, atualmente, nos blogs. E como é que foi quando você entrou no Jornal Pequeno? Pois é, é engraçado. Eu fui, porque uma amiga... eu indiquei uma amiga pra lá, pro meu chefe, que é o Gutenberg Borger, JP Turismo. E ela, na época, fazia jornalismo, mas ela não se encontrou muito. Tanto que hoje ela vive na Itália, é psicóloga, não tem nada a ver com a área. E aí, quando ela saiu, ela não, carinha, assume. E aí, eu acho que ela tinha passado um ano ou dois lá, e aí eu assumi em 2006, eu acho, né? Pelas minhas contas. Eu assumi em 2006 e tô lá até hoje. É maravilhoso, adoro. E assim, lá no JP Turismo, só eu e Vanessa Serra de Mulheres, tá tudo homem. E é muito bom trabalhar. Eu não tenho a rotina de estar sempre indo pro jornal. Não tem essa necessidade, indo pra lá. Mas a gente sempre tem contato com todo mundo. Até porque hoje em dia, computador, tudo, celular, tudo fica mais fácil. É, com o mundo é diferente de redação, quando você é repórter, quando você, né? Precisa daquela notícia imediata. É, que tem que estar lá e tudo mais. É bem diferente. Você não tem vontade desse tipo de... De repórter? Não. Eu já fui repórter no início da minha carreira. Hoje eu não tenho mais pique. Tem que ter muito pique pra ser repórter. Eu não tenho mais pique, não. E também nunca gostei de trabalhar com televisão. Não. Não. Gente, ela é tão bonita assim. Pois é. Eu lembro que na época da faculdade, meus professores achavam, inclusive o Soares Júnior foi meu professor na época, né? Que eu tinha perfil pra trabalhar com TV. E eu disse pra ele que não era muito a minha praia, que eu gostava mais de trabalhar com impressa. Eu sempre gostei de escrever. Sempre foi mais o meu... Eu nem levo muito jeito com as câmeras. Eu fico até com vergonha agora. Bem, então a gente vai preparar agora o molho, né? Vou colocar aqui a mostarda. Eu vou colocar logo tudo, pra essa quantidade de salpicão. O limão. Coloca só, gente, coloca uma colher, mais ou menos, de suco de limão. E mistura. Aí, gente, eu vou colocar a maionese, que é assim. Pra quem não gosta de maionese, pode também optar pelo requeijão light. É uma opção. Mistura a maionese com o molho de mostarda. Essa maionese é light, tá, gente? Mas tá uma modinha, ultimamente, de ser fitness. O que você tem achado sobre isso? Acho bárbaro. Obrigada. Acho, acho. Eu acho bacana, assim. Porque eu acho que as pessoas hoje estão com uma preocupação maior em torno da necessidade da saúde. Exatamente. Como eu te falei, da beleza de dentro pra fora, né? Porque as pessoas costumam, às vezes, só pensar... Ah, usar maquiagem, usar uma roupa bonita e não se preocupa com a saúde. Eu conheço gente magra que tem colesterol alto. E eu sou um pouco... Como eu te falei, um pouco neurótica. Não muito, mas eu tento. Mas, às vezes, eu saio da linha como uma bobagem no fim de semana. Eu acho que é importante também. Porque se você faz uma abstinência muito grande, quando você resolve sair da dieta, aí você vai lá e faz uma besteira de uma vez só e engorda tudo de novo. É complicado pra mim que grava esse quadro. Toda semana tem que comer uma coisa diferente. Gente, então é bolo, semana passada foi Páscoa, chocolate... Então vocês sabem, né, galera? Não tem como. Pra fazer um prato um pouquinho mais arrumado, você pode até fazer um prato individual, né? Coloca... Deixa eu te ajudar. É... Coloca aqui a salada, né? O salpicão. O cheiro tá bom. Do abacaxi só. Do abacaxi, isso. Fica muito bom a combinação entre os dois. Vocês colocam o molho por cima. E pra quem gosta de salsinha, né? Pode pegar a salsinha. Um maço de salsinha. Gente, eu faço assim. Pra cortar salsinha, cheiro verde, essas folhinhas... Fica mais fácil, né? Que a gente aqui no Maranhão adora, sabe? E coloca assim um pouquinho por cima, tá? E pronto, gente. Tá pronta a salada. Tá aí, galera? Ó, ficou pronta a salada de salpicão, né? Muito obrigada, Karine. Eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso. Gente, quem fizer a salada em casa, eu espero que goste do salpicão, tá? E se você quiser saber como faz passo a passo essa receita, é só entrar no nosso site www.programanarede.com Lá você vai ver a receita, fotos da gravação e muito mais. A gente volta já já com muito mais Programa na Rede pra você. Não sai daí. Tchau. 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 Tchau.